A Duda não voltou, né? Poxa, será que ela não conseguiu? Deve ser por conta das aulas que você estava fazendo. Ana conseguiu voltar? Ana está aí? Não, né? Então deixa eu só mandar aqui para a Ana, porque ela me pediu ajuda. Oi, tia. Foi 31 e 32 e 33, né? A tia foi esperta, mandou as três páginas para casa para depois, quando a gente for fazer outra aula, fazer o modo novo. Eu acho que a porta é uma nobreca, já escutou isso? Verdade, Lourdes. Então vamos lá, pessoal. Eu posso começar? Tia. Oi, Sofia. A gente tinha que escrever ou imprimir uma lenda do Disney, não é? Isso, que vocês vão me contar. Oi? Eu já fiz já. Tá, show. Mas agora nós vamos na página 31 primeiro. Nós vamos dar início à correção dos nossos exercícios e depois eu faço a contação. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Agora é com você. Como era a relação dos povos indígenas mais antigos com a natureza? Qual era a relação deles com a natureza? Pode falar? É, a resposta que eu botei. A relação é que eles usavam mais a natureza para se alimentar. Sim. Para se alimentar, para caçar, né? Para a sobrevivência deles. E para fazer o bebê, para a caça. Isso aí. Fala para mim, Lourdes. Eu botei assim, o Deus da natureza? Então, não era uma questão só religiosa. Era uma questão também de sobrevivência, entendeu? De caçar, de pescar, de colher os frutos, né? De retirar da natureza o que era necessário para a sobrevivência deles. Tá bom? Fala para mim, Enzo. Oi, Ana. Agora você voltou. Eu vou falar do dever, tá, Tília? Daqui da 1. Tá. Tá, show. Era uma relação de harmonia e respeito, pois precisava um tema para sobreviver. Exatamente. Isso aí. É exatamente isso. Então, eu vou aqui na número 1 e eu vou escrever, tá? Vou dar uma respostinha curta, só para vocês compararem com a de vocês. Ok? Então? E parece que você é a mesma? Oi? Então, não precisa ser a mesma? Tia. Se a sua resposta estiver parecida ou igual a essa, você não precisa mudar em nada, ok? Porque eu estou falando qual era a relação do povo indígena. É como o Luan falou, por exemplo, era uma relação religiosa? Não. Era uma relação de sobrevivência. Exatamente. Tia, eu sei que você está usando o notebook, só que a Duda botou no grupo que ela não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui, então, rapidinho. Deixa eu mandar para ela. Oi, Gia Samine. Tenta entrar, por favor, na aula que está assim, está a aula do dia 3 do 7. A última aula que foi criada é na parte de ciências, tá? Aí vai estar lá, a aula do dia 3 do 7 de história, tá bom? Beijo. Então, só para eu continuar aqui, era uma relação. Deixa eu melhorar essa resposta, só para que ela fique mais simples para vocês. Então, era uma relação que... Era uma relação de sobrevivência, né? Vou colocar assim. Era uma relação... Era uma relação de sobrevivência. Era aí, sobrevivência. Perceito. Sobrevivência. E respeito também. Oi, Tia, cadê a sua outra Carolina Barbosa? Ah, agora ela teve que ir da aula dela. Foi terrível. A separação não foi legal, mas... Agora só tem duas Carolina Barbosa, né, Tia? É, só compartilhando a tela, só. Oi, Duda. Que bom que você voltou. Oi, Duda. Duda, nós estamos lá na página 31, tá? Tá. Nós vamos... Nós vamos para terminar aqui a número 1. Então, deixa eu terminar a resposta. Tia, vai dizendo com você que precisava de 40 com Carolina Barbosa. Jesus, misericórdia, não precisa não. Tia, eu tô meio assustada agora. Tinha uma folha se mexendo, eu achei que fosse alguma pessoa. Tia, eu tô meio assustada agora. Tia, eu tô meio assustada agora. Tia, eu tenho que parar aqui para ir para a outra linha. Ô, beleza. A resposta da letra da número 1 Então, na número 2 eu tenho assim Observe a imagem Trata-se Então, para observar a imagem, né Carolina? Só rolar a página para baixo, senão ninguém vê Observe a imagem Trata-se de uma aquarela pintada pelo... Sim Sim Não tem uma cabelo Tá, eu vou voltar Mas tenta não interromper Porque eu poderia ler E aí eu poderia voltar depois Então, quem não terminou Termine, por favor Para depois eu ir para a número 2 Mas tentem não Não interromper, pessoal A minha está parecida com a sua Show A Alicia também não está conseguindo Mas é a mesma coisa Não estou entendendo porque a Alicia não está conseguindo Ô tia, o tempo está passando rápido Daqui a pouco dá 3 horas Já é 2h40 Ô tia, eu acho que tem que sair Para entrar a aula que você postou Que não estava entrando para mim A que você postou por último Eu saio Já vai dar Do Google Aí apareceu Deixa eu tentar Enquanto vocês acabam de copiar Vou tentar mandar a mensagem aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já podemos, pessoal? Já podemos? Então, vamos lá. Número 2. Observe a imagem. Trata-se de uma aquarela pintada pelo príncipe alemão Maximilian de Wind... Ai, gente. Esse daqui. Que viajou pelo Brasil no século... Que século é esse mesmo? Século XIX. Ah, arrasou! Século XIX. Estudando a natureza e a população indígena. Em seguida, responda. Então, vamos observar aqui essa imagem. Onde eu tenho um homem e duas mulheres. O homem está carregando aí as armas dele, né? As coisas dele. E as mulheres estão com as crianças. E é isso aí que elas devem estar carregando nessas sacolas aí. Devem ser alimento, né? Para eles e para as crianças. Gente, vou pedir novamente. Tentem não falar junto comigo. E nem falar junto com o colega. Isso atrapalha. Desculpa, Souza. Não entende nada. Vamos lá. De novo. Então, isso é o que eu acredito que eles estão carregando. Sofia, você precisa ter um pouquinho mais de paciência também, tá? Tá. Então, vamos lá. Agora fala, Sofia. O que você queria falar? Eu acho que isso que eles estão carregando é o que o homem matou e a carne dos animais. O alimento deles, né? Pode ser. Então, agora eu vou na letra A, que tem assim. Quem são as pessoas que ele retratou na imagem? O que elas estão fazendo? Então, quem que ele retratou na imagem? Os indígenas. Índios. Índios. Os índios, tá. Eu botei uma família de índios. Pode ser também uma família de índios? Então, mas a família dos índios, ela é composta só por... No caso aí, teria que ter mais um homem, já que tem duas mulheres, entendeu? Tá, então, bota lá um grupo de índios. Pode ser. Tia, pode falar. Pode, Davi. Pode. É. Eu tenho duas coisas. É rapidinho. A primeira é que essas mulheres que estão carregando o negócio, eu achei meio estranho que eu tava vendo bem, elas estão carregando aqui atrás da cabeça. E a outra é que também pode ser a namorada, uma pode ser a namorada do carinho, pode ser a mãe. Então, Davi, eu acredito mais que aí seja um grupo que saiu pra caçar, porque eles não necessariamente saiam pra caçar em família, entendeu? Provavelmente, essas mulheres só fazem parte da mesma tribo e podem nem ter relação nenhuma com esse homem, entendeu? Não necessariamente eles são uma família. Eles podem ser só indígenas que foram caçar, entendeu? Então, quem são essas pessoas? São indígenas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Pode. Indígenas, caçando alimentos para sua sobrevivência. Isso que eu tinha botado aqui. Eu botei isso no dono para um outro local, porque eu não acredito que eles iriam caçar com crianças. Também pode. É verdade. Tem toda razão. Na verdade, o que eles estão fazendo, quando a gente olha na imagem, o que eles estão fazendo é eles estão caminhando. carregando objetos? Só isso? Não é não? Então, eu posso colocar que eles estão caminhando com alguns objetos. Vou completar aqui, ó. Eu botei isso no dono para um outro local. Eu botei isso no dono para um outro local. Eu botei isso no dono para um outro local. Pode falar. Então, tia, será que vai dar tempo da gente ler a nossa música indígena? Indígena? Sim. Sim. Ler o quê, tia? As lendas chegaram para hoje. Ah, sim. Então, vamos lá, pessoal. Agora, letra B. Eu tenho assim. Pense no que aprendeu sobre a divisão de tarefas entre indígenas. e responda. Que diferença pode ser observada entre homens e mulheres retratados? O que pode explicar essa diferença? Então, vamos lá. Quando nós pensamos no que, na divisão de trabalhos que existia lá dentro da aldeia, os homens caçavam, os homens pescavam e construíam suas armas, né? Já as mulheres, elas cuidavam da parte da alimentação de toda a tribo, elas cuidavam também das crianças, e como eu disse para vocês, em algumas tribos indígenas, a mulher também era responsável por auxiliar os mais velhos, tá? Então, observando essa imagem que nós temos aí. Aqui. O que que acontece? Quem está carregando mais coisa? O homem? O homem. O homem, ele está carregando mais objetos que as mulheres, certo? É... Agora... É... Provavelmente o homem devia ser responsável pela caça, né? Já que ele está com todas essas armas. É. Já que era a responsabilidade do homem caçar. Agora, a mulher, o que que ela está carregando? As crianças e os alimentos. As crianças e os alimentos. Ou os objetos que estão nessa rua, né? As crianças e os alimentos. Porque provavelmente era a parte que elas eram responsáveis. As crianças e as crianças, certo? Certo? Certo. Ô, tia, eu vou ter... Ele está levando os seus instrumentos de caça e as mulheres carregando as crianças. Pode ser assim? Pode. Porque é isso. Eles estão carregando, ele está carregando os instrumentos para caçar, porque essa é a responsabilidade dele. E elas estão carregando as crianças e, como nós vimos, né? Pode ser, pode ser que sejam, não sejam nem alimentos que elas estejam carregando nessas, nessas, nessas bolsas. Lembra o que mais era de responsabilidade das mulheres? Fazer o que mesmo? Vazes. Outros objetos para poder fazer comida. Vazes e cerâmicas. Então, nós podemos dizer aí na letra B que essas mulheres, que os homens, vamos lá, vamos estabelecer aqui. Então, o homem carregava os objetos de caça, certo? Então, vamos lá. Tia, a minha lenda ficou em casa. Depois eu te mando a foto, tá? Tá. Obrigada. Nada. Então, o homem carrega os objetos de caça, porque provavelmente ele era responsável por isso. Ok? Todo mundo conseguiu aí? Sim. Tia. Oi. Posso ler minha resposta rapidinho? Cada vez. Então, Sofia, se você ler a resposta, eu vou ter que deixar todo mundo ler. A sua resposta está parecida com a minha, com a que eu dei aqui, que eu criei aqui para vocês. Se ela estiver parecida, se ela estiver no mesmo sentido, ela está certa. Então, vamos lá para a página seguinte, que nós vamos para o vamos testar. Então, vamos lá no vamos testar. No número 1, eu tenho assim. Os povos caçadores coletores da terra. Sim, já rapidinho. Oi. Gente, eu preciso... Ela saiu da reunião. Eu não posso esperar nesse sentido. Se ela estivesse escrevendo, eu poderia esperar, mas assim não posso. Os povos caçadores coletores das terras que hoje são o Brasil, fabricavam ferramentas para facilitar suas tarefas. Suas ferramentas eram feitas de materiais disponíveis na natureza. As pontas de lança, por exemplo, eram fabricadas de letra A, ferro ou cobre, letra B, dentes de animais, letra C, cerâmica ou letra D, pedra lascada? D. Letra D, pedra lascada. B, pedra lascada. Sara, deixa eu falar um negocinho rapidinho com você. Olha só, se você estivesse copiando, eu posso esperar, mas quando sai assim, eu não posso esperar, tá bom? Então, eu vou marcar aqui a letra D, que é a resposta da número 1. Número 2. Entre os diferentes usos dos vasos de cerâmica fabricados pelos indígenas mais antigos, não pode ser citado o... Letra A, transporte de água. B, preparo de alimento. C, comércio. Ou D, enterro de pessoas mortas. D. D. Prepar C, galera, comércio. Os índios não faziam comércio. E sim, eles colocavam as pessoas dentro de vasos, tá? Quando as pessoas morriam, eles colocavam as pessoas dentro de vasos. Tipo, cênsito? Não. Ah, eu não acertei, eu sabia. Eu falei sobre isso naquela aula que eu não conseguia abrir, que o meu computador deu defeito. Essa aula foi uma aula até gravada, tá? E sim, as pessoas mortas eram colocadas dentro de vasos, tá? Número 3. É, mas não é uma questão de nojo, né? Hoje em dia, nós temos um outro tipo de urna. Só isso. Hoje em dia, nós usamos caixão. E eles usavam vasos. É a mesma coisa. Mas, tia, como é que a pessoa acabia dando de um vaso? Ah, e era uma coisa que eles faziam. Eu não sei explicar, tá? Número 3. Os grupos indígenas que viviam nessas terras, na época da chegada dos portugueses, tinham semelhanças e diferenças entre si. Sobre a organização de suas moradias e aldeias, é possível afirmar que, letra A, ficavam bem longe dos rios, B, tinham sempre o formato redondo, C, organizavam-se em diferentes formatos, ou D, eram todas feitas em formato de ferradura. D. D, tinham sempre o formato redondo? D. Não, é D, tia, eu falei errado. Eram todas feitas em forma de ferradura? D. Cada uma se organizava de uma forma diferente. É a letra C. Organizavam-se em diferentes formatos. E letra A também está errada, porque eles sempre faziam isso perto dos rios, tá? Deixa eu ligar, Luiz. Número 4. Sobre as crenças dos povos indígenas, podemos afirmar que eles, letra A, seguiam um livro sagrado, B, acreditavam no poder das forças da natureza, C, possuíam as mesmas religiões que são praticadas hoje em dia, ou D, acreditavam somente na ciência? B, letra B. B, letra B. B, de bola, galera. Acreditavam no poder das forças da natureza. Pessoal, eu estou escutando e estou vendo todas as brincadeiras e não está legal. Está muito barulho, brincadeira e não está legal. Eu posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Agora eu vou para a página 33. Sobre os mitos dos povos indígenas. Não podemos afirmar que eles, letra A, foram apresentados aos... Gente, por favor, fecha o áudio. Eu estou escutando coisa cair, eu estou escutando bater coisa na mesa. Por favor, fecha o áudio. Letra A. Foram apresentar... Desculpa. Sobre os mitos dos povos indígenas, não podemos afirmar que eles foram apresentados aos indígenas pelos portugueses. B, explicam fatos considerados importantes pela população. C, são ensinados às crianças pelos mais velhos. E D, foram transmitidos oralmente ao longo do tempo. Qual é a resposta correta, pessoal? Acho que é A. É a letra A? Não foram os portugueses. Então, não podemos afirmar que foram apresentados aos indígenas pelos portugueses. Letra C e última. Assinale a afirmação incorreta. Letra A. Os objetos pesquisados por arqueólogos podem ser vistos em museus. B. A língua portuguesa falada no Brasil possui diversas palavras de origem tupi-guarani. É, tupi, né? Letra C. As diferenças entre os povos indígenas eram muito conhecidas pelos portugueses que chegaram à América. Ou D. Muitos dos caminhos indígenas do passado foram transformados em estradas. E aí? É a letra C? Sim. Letra C. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a nossa contação, ok? Pode falar, Enzo. Tia, não é contação. É assim, é que eu... A um, né? Eu consegui pegar, mas é que caiu um pouco o Wi-Fi e aí ficou picotando, picotando e depois caiu. Pode repetir a dois, a três e a quatro? Daqui, de... Daqui? É. É. Aqui, olha. Dois é C. Três é C. Certo. E quatro é B. Tá, certo. Show. Então, vamos lá. É... Eu vou agora para a contação. Duda, você fez a sua lenda indígena? Não? É... Davi, não. Desculpa. Lucas, você fez a sua lenda indígena? Não. Não? Eu não fiz. Eu vou fazer... Não fiz. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar quem fez contar hoje e quem não fez vai contar na sexta-feira da semana que vem. Pode ser? Mas tenta não esquecer, pessoal, que a gente faz uma contação legal. É... Eu não me lembro dessa lenda indígena. Lucas, é a da página... Deixa eu pegar aqui para você. É a da página 30, número 2. Que era para fazer... Pegar... Trazer uma lenda indígena e contar. Lembra? Fazer um desenho e contar. Eu acho que você saiu antes, Lucas. Mas não tem problema, não. Sexta-feira você conta, tá? Que caralho! Só um minutinho, Manu. Só um minutinho. Lucas, o seu irmão tem aula. E Duda também, o seu irmão tem aula. Não é? Não é? Sim! Lucas, já pode ir, tá? Pode ir, depois a gente vê a contação da semana que vem. Não tem problema nenhum. Tchau, Lucas. Tinha, né? Não tem aula, não. Ah, não? Ah, que beleza. Então fica aí, Duda. Vambora. Quem fez aí... A Larissa fez, não fez? Fiz. Pode contar. Você quer contar? Pode contar. Quem mais fez? Eu, tio. Tá. Então quem vai contar? Eu, tio, não. Oi? A minha. Eu não dou tempo de fazer o desenho. Tudo bem? Sem problemas. Sem problemas. Vamos lá, então. A Larissa vai começar. Pode contar, Larissa. Pessoal, fecha o áudio, por favor. Tá muito barulho. Eu fiz uma lenda sobre a deusa em que eu nasci. Pode falar, Larissa. Tá bom. Posso começar? Pode. Tá, então tá. É a deusa, lua e guardiã da noite, protetora dos amantes e da reprodução. Um dos seus papéis é despertar no coração dos guerreiros e caçadores apressam a volta para sua esposa, filha de Tupã, irmã, esposa de Guaraci. Tá. Essa é a lenda da lua, não é? É, da deusa Jaci. É. Essa lenda, ela é um pouquinho maior, não é? Pelo que eu vi, é só isso. Só isso? Eu acho que ela conta um pouquinho mais da relação da lua sendo uma deusa e ela vem aqui para a Terra. É uma situação muito nessa, né? É para inventar uma? Não. É para inventar uma? Não. Era para pesquisar. Tá. Tá? Quem mais fez para falar? Os mais que eu fiz no mundo. Show. Eu tinha. Então, vamos lá. Vai lá, Sofinha. Eu falei aqui. Tá bom, Saara. Caipora é uma entidade da mitologia Tupi-Guarani, que quer dizer habitante do mato. No nosso folclore, é representado por um índio de pele escura, pequeno e rápido, feio e cabeludo, que vai sempre nu e fumando um cachimbo e vive montado em uma espécie de javali e carrega uma vara e carrega uma vara. Sua função é proteger a floresta, os rios e as cachoeiras. Show, isso mesmo. Agora é Sara. Tá, tia. Ah, peraí. Tá. Tá, eu vou começar. Show. Tribo indígena, Carajá, mito da Vitória Régia, a estrela dos vados. Marari era uma jovem índia que amava a natureza e tinha o hábito de contemplar a chegada da... Não, a chegada da lua e das estrelas. Nasceu nela, então, um forte desejo de se tornar uma estrela. Perguntou o pai como surgiam aqueles pontinhos brilhantes no céu e com grande alegria. Solva que já se a lua ouvia os desejos das moças e ao esconder atrás das montanhas transformavam e transformavam em estrelas. Muitos dias se passaram sem que as jovens realizassem seu sonho. Marari resolveu, então, aguardar a chegada da lua junto aos peixes do lago. Assim que ela apareceu, Marari... Marari foi sendo atraída para dentro do lago, onde nunca mais voltou. E, a pedido dos peixes e pássaros e outros animais, Marari foi levada para o céu. Já se transformou em uma bela planta aquática que recebeu o nome de Vitória Régia, ou como Mumuru, a estrela dos lagos. Muito bem. Essa é a história, então... Deixa eu ver. Bota aí perto da câmera. Ai, ficou lindo o seu desenho. Gostei. Obrigada. Então, pessoal, essa é a história da Vitória Régia, tá? Do surgimento da história da Vitória Régia, que é uma planta que ela consegue... Que ela aguenta até com um bebê em cima dela, sem afundar. Alguém mais fez? Luan fez? Então, vamos lá. Ô, tia, essa aqui eu tinha inventado, mas não tem algum problema? Então, eu preciso de uma história que seja uma história indígena, tá? Eu preciso de um... Não que não tenha importância. Você pode fotografar e mandar para mim, que eu vou adorar ler. Mas eu preciso de uma história indígena, de verdade, que tenha vindo de uma tribo indígena, tá bom? Alguém mais? Alguém mais com histórias para me contar? Não? Então, pessoal, olha só, vou finalizar a nossa aula. Larissa, dá tchau, que eu vou finalizar a gravação. Tchau, pessoal, tá vendo a aula gravada? Tchau. Então, peraí, deixa eu só...